Tereza brinca com os sentimentos. Amo o Mariano. Eu só ia me casar com o Arthur só por causa do dinheiro. Mas pode perder o jogo. Você é uma moça muito linda e eu gosto muito de você. Eu também, Mariano. Eu sou disposta a lutar pelo que eu quero. Eu amo você. Nesta terça, 5h15 da tarde. Estou muito confuso por causa da Tereza. A Paloma pediu que nos dessemos outra oportunidade. Boa tarde. Tereza. Tereza.